Esse motor aí tá desregulado, tá não tiozão? Tá de brincadeira tio? Jogando fumaça preta na nossa cara? Fazer uma entrega aqui na JP? Fazer uma entrega aqui na JP? JP essa semana tá com promoção do dia das mães Tá fazendo um sorteio do capacete aí ó Dá uma olhada aí tiozão, é nóis! Aí pessoal, pra concorrer aí a promoção da JP Pra ganhar o capacete agora do dia das mães É só você curtir, compartilhar E marcar três pessoas É... Na página que tá aí abaixo No link aí Fazendo isso Você já vai tá concorrendo a um capacete Que vai ser sorteado na sexta-feira Beleza pessoal? Então é isso aí É nóis! Vai dar vinheta tio! Tá piscando irmão Pera aí que eu vou ver Tá tio, então você tá piscando Já sabe irmão Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Olha aí, tá cortando o giro Tá gravando? chega a 8 mil giro aí cortou, cortou cortou, cortando é, o defeito é esse não sei o que é já fez limpeza de bico já fez limpeza de corpo de borboleta já regulou as válvulas já troquei de combustível já fez toda a parte de revisão que poderia ser feita continuou o mesmo problema agora vamos ter que partir pra verificação de CDI, né é, eu coloquei um rastreador nela depois que eu coloquei o rastreador começou a dar esse problema pode ser com relação a instalação do rastreador se esse vídeo tá indo no ar é porque a solução tá em seguida aí é, o corte a falha na aceleração quando a Fazer 250 2012 passa de 8 mil giros ó de novo ó lá, tá cortando cortou cortando ó, é cortando feio cortando cortando ele não corta o giro ele corta a aceleração ó porque ele não chega nem nos 10 mil giros ó já com 8 mil ele já dá um tranco ó não sei o que pode ser já fizemos todo tipo lá de verificação e não descobre o que que é vamos ver vai pra oficina de novo vamos ver o que que dá quebrado aí tiozão tá piscando irmão peraí que eu vou ver tá então se tá piscando já sabe que tá gravando já tamo nós aqui hoje não é na correria das entregas hoje nós vamos tentar resolver o problema da moto tiozão faz uma semana que a moto tá com esse defeito aqui vocês viram ela corta é ela na verdade ela não corta ela cai a aceleração né em é, aí é lugar de descer né no meio do trânsito que é lugar de descer né tiozão tá de brincadeira hein tio você me derrubar o atendimento na justiça hein como eu tava falando a moto tá com defeito aí vocês viram ela tá cortando é, aceleração né nem cortando o giro né ela corta ela cai a aceleração quando chega a oito mil giros é dependendo da do dia sei lá qual que são as circunstâncias ela cai até com sete mil né então ela não tem aquele corte de giro a hora que chega o sete mil cai a aceleração eu tô levando lá pro Caio que é da mecânica RR né ele vai ele tem uma phaser também então ele vai tirar os sensores da da moto dele pra poder ir testando na minha até achar o defeito pra tentar descobrir qual que é o defeito né o Caio ele fez o rolê com a gente lá no dia do encontro de moto filmadores inscritos é e amigos amigos e motociclistas de posse de causas né ele tava lá com a gente e ele e o pai dele tem uma mecânica aqui na rua Pedro Barbosa é ali acho que é Dom Bosco né e eu tô levando lá pra ele pra ele dar uma olhada pra ver o que que tá acontecendo né engraçado que embaixo a rotação é ela não dá o defeito né ela anda de boa só eu sinto que ela tá um pouco amarrada mesmo tendo feito os procedimentos de de limpeza de bico é trocou a vela a vela é nova original e amarra toda a parte de regulagem de válvula né e mesmo assim a moto continua amarrada então eu tô levando lá pra ele pra ver tentar descobrir o que que é o problema e logo depois a gente mostra aí qual que foi o problema qual que foi a peça né qual que foi a solução do problema certo pessoal então é isso aí daqui a pouco a gente volta aí com um vídeo de teste ou já com a solução do problema mostrando a peça que tá com problema beleza pessoal então até já bom Caio já fez todos os testes na moto lá já tirou todos os sensores já fez teste sensor por sensor sensor de tombo sensor de velocidade sensor de aqui a partida botão de partida agora só tá faltando a sonda lambda eu tô indo lá na Yamaha buscar uma outra sonda lambda vou levar pra ele pra gente testar pra ver se é tamo aí com a motinha do Caio a hora que tiver tudo certo que a gente descobriu o defeito eu vou fazer um vidinho com o Caio o Caio é um mecânico lá da RR fica na rua Pedro Barbosa vamos lá vamos lá buscar vamos ver qual é que é é Tiozão liga a seta pra nós como é que eu vou saber pra onde você vai Tiozão eu tenho duas bolas mas nenhuma é de cristal eu vou ver o que é é Is it right now, that two people become one? I'm a fellow, that two people become one Two people become one Part I'll ever see The love you found in me Now it's changing all the time Living in a rhythm where the minutes working all the time We are always running for the thrill of it, thrill of it Always pushing up the hill, searching for the thrill of it All night long, all night long, we are calling out, not again Never looking down, I'm just an hour of what's in front of me Is it right now, that two people become one? I'm a fellow, that two people become one I'm a fellow, that two people become one Don't stop, just keep going on I'm your shoulder, lean upon So come on, deliver from inside All we got is tonight, that is right to first life Is it right now, that two people become one? I'm a fellow, that two people become one I'm a fellow, that two people become one I'm a fellow, that two people become one Now it's the number, that three people become one Now it's the number, that two people become one Bom, Caio, acabei de montar uma braba aqui agora aqui, Itamar, graças ao nosso bom Deus, cara, aparentemente, ó, pra você ver, ó. Isso aí, Itamar. Haha, irmão, agora vai, cara. Agora, Itamar, é o seguinte, falta fazer os últimos ajustes, né, agora aqui, cara, os últimos apertos, as últimas montagens. E eu vou deixar ela resetando pra amanhã. Bom, então nós estamos aqui na oficina RR, né, onde o Caio resolveu o problema da Fazer. Então, Caio, eu vou pedir pra você contar, fazer um resumo do que aconteceu, né, do problema que ela estava e da solução. E depois, eu sei que você trocou outras coisas na moto, né, mas eu queria que depois, no final, você finalizasse com o que você identificou, diagnosticou como problema central da moto. Então, galera, quando o Barberás trouxe pra minha moto aqui, ela estava portando, no caso, em mais ou menos 7 mil giros, e não subia mais que isso. Primeiramente, a gente fez uma parte de teste mais simples, né, verificação do ponto, verificação da parte, no caso, de injeção, parte elétrica, foi ficando ponto por ponto, no caso, não fazia nada à toa, né. Foi então que a gente constatou que nada disso estava com problema. Então, a gente começou a ir desmontando o motor dela pra ver se tinha uma coisa mais grave ali com ela ali. Então, aí, no caso, eu queria que você frisasse isso, que você desmontou a moto inteira, trocou toda a parte de sensor. Por exemplo, me fala quais foram os sensores que você testou, que você achou que era o problema e, na verdade, não era. Então, na verdade, Barberás, foi o seguinte, cara, na parte de sensor, a gente trocou o chicote, no caso, principal, trocou módulo, trocou corpo de injeção, sensor TBI, sensor de tombo, trocou, no caso, a sonda lambda, trocou, no caso, sensor de velocidade, trocamos o que mais aqui, desabilitamos chave de contato, sensor de corta, desabilitamos, no caso, o corta corrente que você tem ali, que é um a mais ali, no caso. Todos os sensores, todo tipo de caso, a da injeção, bico, tudo que é coisa que você pensa na parte elétrica e eletrônica dela, a gente fez, no caso, todo o teste. Não achou nada, nada, exatamente nada. Até a parte de escapamento, isso é uma ideia, eu troquei pra ver se não estava entupido, mas, mesmo assim, não achamos nada. Praticamente, montamos uma outra moto, em cima da sua moto aqui, deixando só o motor dela funcionando. Entendi, então, depois que você tirou toda a parte de sensor, a parte elétrica, e testou, e, tipo, descartou essa possibilidade de ser um problema elétrico, aí que você partiu pro motor, foi isso? Isso, isso mesmo, perfeito. Foi totalmente isso. A gente fez primeiro, todo o teste primeiro, pra não ter que desmontar o motor da toa, testou a parte de injeção, chicote, tudo certinho, tipo, bobinho de faísca, parte de estator, a gente desmontou o estator, testou o bobinho de pulso, o bobinho, no caso, as bovinhas de farol, e o bobinho de carregamento, pra ver se tinha alguma coisa, magneto, trocou tudo. Nessa parte, não achou nada, tava tudo perfeito. Aí você abriu o motor, e você já identificou alguma coisa, assim que você abriu o motor, como é que foi? Explica aí essa parte pra nós. Na verdade, logo de cá, quando a gente desmontou o motor, tava muito carbonizado, né, a parte de pistão tava muito carbonizada, aí o que acontece? A parte de válvula, quando a gente desmontou o cabeçote, a gente percebeu que a válvula de escape tava muito, mas muito queimada mesmo. A de injeção, aparentemente, tava perfeita, só que a de escape tava realmente muito queimada. Foi fazer um teste, no caso, no cabeçote, tava com um vazamento de compressão muito grande. Apesar que, quando, antes de virar o motor, no caso, na mão, pra botar ele no ponto, tava com uma compressão muito boa, não tava com uma compressão muito ruim. Foi então que a gente identificou que a válvula de escape tava muito queimada. A gente fez o seguinte, a gente descarbonizou o cabeçote, trocou a válvula de escape, fez o assentamento, trocou os retentores. Aí, no caso, nesse meio caminho que a gente já tava desmontado, verificou que corrente de comando tava ruim, acionador tava ruim, o guia, no caso, do acionador também tava ruim, e, na verdade, o tensor, é... o que mais? A travinha que vai lá embaixo, que prende, no caso, a corrente de comando também tava ruim, e foi, na verdade, fazendo essa revisão. Mas, o problema ideal, o problema, na verdade, o problema que a sua moto não tava cortando, tava cortando, na verdade, era a válvula de escape. Então, o problema maior que você acha que ela tava cortando o giro antecipadamente com 7 mil giro, ao invés de cortar com 11 mil, foi a válvula de escape. Foi a válvula de escape, isso mesmo. Então, a gente pode afirmar nesse vídeo que o problema foi a válvula de escape, realmente. Sim, realmente, foi a válvula de escape. Ela tá muito queimada, a gente pode, depois de fazer uma comparação dela com uma nova, a diferença dela tá muito grande, já tá passando muito passagem de ar, no caso, no final dela. entendi. Então, beleza, Caio. Então, aqui, ó, é a RR, depois eu vou mostrar a fachada ali, é a oficina do Caio, do pai dele, o Rubinei, é Rubinei, né? Isso, Rubinei. Rubinei. Eles arrumaram a moto, resolveu o problema, achou o problema, tá? E eu só tenho a agradecer, Caio, muito obrigado, viu? Beberagem, a gente vai agradecer aí, cara. E eu só tenho a agradecer,